Sorte, eu posso ir rápido! Let's bora! Cuidado! Eu sou flash! Fala galera, aqui quem tá falando é o Brancoala, já chega dando um like no vídeo porque hoje é a primeira vez que a Laurinha tá saindo de bicicleta pra um passeio longo ela na verdade aprendeu a andar de bicicleta o outro dia foi a primeira vez que ela andou sem rodinha e hoje tá sendo a primeira vez que ela sai pra um passeio longo sem rodinhas eu vou deixar aqui pra vocês umas imagens do dia que ela aprendeu a andar que foi uns dias atrás Cuidado! Eu tô com a mão aqui atrás, tá? Vai! Pera, pera, pera! Agora, pisa, pisa, pisa pisa não tira o pé do pedal, vai! Boa! Boa! Salta! Salta! Pode soltar? Vai! Pisa Aê! Eita! Pera! Boa! Mão firme! Pisa, Laura! Pisa, Laura! Yes! Yes! Tchau! Boa, Laura! Eita! Eita! Fez a volta completa, hein? Uhul! Pisa, agora tem que pisar forte, pedala! Eu vou conseguir! Pedala forte, agora quer subida, vai! Subida! Ai! Eu perguntei um pouquinho, mas eu fui! Boa! Pisa, pisa! Não, que notícia! Pisa, pisa! Ah! Eu perguntei, mas eu consegui! Boa, pisa forte! Nossa, mas eu vou conseguir! Ah! Forte! Isso! Aprendeu a sair, ó! Agora vai, agora decide, hein? Segura o volante! Olha o Guidão, olha o Guidão! Olha o Guidão, Guidão! Eu vou conseguir! Pedala forte, agora quer subida, vai! Subida! Ai! Ops! Aí, espera! Cuidado! Ó o Marcos! Devagar! Aí, prepara o pedal de novo! Tá doendo a mão? É assim mesmo! É que agora você tá tendo que segurar forte aqui, né? Aê, tá indo bem, hein? Aí, pisa forte agora, pisa! Eu estou sem ajuda, eu nem preciso de mão, eu nem quero ajuda e eu vou conseguir! Marcos! Espera a gente! Pode! Pode esperar! Eita, agora é descida, cadê a Laura? Laura! Laura, freia um pouco, espera! Muito rápido! Eu dou um freio, ó! Tem que ir devagar aqui, hein? Vai com calma! Eu não quero frear, eu quero ir rápido! Não quer frear? Não, olha, mas olha ali o que aconteceu! É, tem que ir freando bem aos poucos, ó! Ali tem pedra, ó! Cuidado! Eu não quero ir ali! Ó, ali tem pedra! Com medo! Aqui a gente tem que passar com cuidado, porque olha como tá! Eita, aqui é melhor descer, ó, Laura! Muita pedra! E é pedra grande, ó! Isso, vai empurrando! Por que sempre tem pedra? Por que não pode cobrar essas pedras? Ali, se eu cair, já era! Aonde? Ali, naquele lado! Porque tem três carros, na verdade, tem quatro! Não, mas a gente tá na calçada, o carro tá na rua! Não sei! O carro não pode vir aqui, né? Não! Ó, aqui tem terra de novo, hein? Mais uma vez! Ah, aqui não precisa descer, pode passar! Conseguiu? Sim! Boa! Essa bicicleta é maior e você pode bater a cabeça nas árvores! Eu bati a cabeça na árvore, você viu? Sim, eu vi! Eu tenho um problema, que se eu não olho pra frente, ó, eu bato a cabeça na árvore! Ah, tem galhos aqui, Laura! Oh, my God! A gente veio até o cinema, ó, pra ver se tá passando algum filme legal! Deixa eu ver, é Chosen, ou Escolhido? Strange World! Esse parece ser legal, hein? 23 de novembro, esse daqui parece ser de meio de Natal! E do outro lado tem alguma coisa? O que? Esse da Marvel? Black Panther! Wakanda Forever! Tem olhos! Deixa eu ver o que tá passando aqui! Devotion! E ali, Bones and All! Nossa, eu ia falar que é o Tom Cruise, mas não é! É o Glenn Powell! Parece, né? Vocês acham que parece o Tom Cruise ou não? Não! Parece, Marcos, o Tom Cruise? Acho que você não sabe quem é, né? Sabe quem é o Tom Cruise? Não, mas parece! Não, mas parece! Vamos andando até a porta do cinema, que eu vi um pôster, que eu acho que é do Avatar! Tava pra passar o Avatar! É ele mesmo, ó! Nossa, esse filme vai ser bom, hein? Em dezembro! Avatar! The Way of Water! Olha que legal! Isso é em dezembro! Tem olho verde! Esse filme é bom, eu só não sei se é pra idade de vocês, mas é muito bom! Não, é olho pra mim! É pra você? Sim! O Avatar, eu acho que deve ser o quê? Pra 13 anos? Não sei! Se você souber, escreve nos comentários pra mim! Quer água? Ah, a água tá com o Marcos! Puxa a água pra Laura, Marcos, por favor! Sabia que esse lugar, essa porta, sabe o que tá atrás? É! Escada, sabe pra quê? Pra quê? Pra ir no teto desse cinema! Deixa eu ver! Roof Access! Roof Access! A roof significa telhado, então é acesso ao telhado! Essa porta leva... A gente lá no telhado! Lá no telhado! Ali? É, muito lá em cima! Só que esse aí, ninguém pode entrar, é só as pessoas que trabalham no cinema! É, tem uma chave ali, ó! Eu vou aproveitar também pra beber água, hein! Tá saindo a bicicleta aqui, ó! Não, tem uma minhoca! Tem uma minhoca! Olha o que tem aqui! Uma ponte! Olha o barulho! Ó, o legal hoje é que o dia tá nublado, mas não tá chovendo! E a temperatura tá agradável, tá 25 graus! Mas parece que vai chover, né? Eita, uma lagartixa! Ela tá dormindo? Será que ela tá bem? Olha aqui na ponta, ó! Foi embora! Aí tá! Ela fugiu! Tem mais ali? Acho que pra lá tem mais, ó! Ó, não corre, senão ela vai fugir, ó! Tem duas aqui! Ah, fugiu! Elas saem correndo! Deve ter muito aqui dentro, ó! Deixa eu ver se tem mais desse lado! Que isso? Que? Que isso? É... Não sei! É pumpkin! É pumpkin! É pumpkin em inglês! Pumpkin é abóbora! Esse é um pumpkin desse tamanho! Não é abóbora! É abóbora sim! É laranja! Quando tá fechado parece uma espiga de milho, ó! Vocês sabem o que é isso? Isso é comida de esquilo! Comida de esquilo? Isso é de comer? Pera, pera, Laura! Não se mexe! Eu vi uma cobra ali! É sério, ela é muito grande! Não vai lá pra frente, hein? Uou! Tá vendo ali, ó? Preta? Tô! Fica aí, não vai pra lá! Nossa! Devagar! Pega ela! Tá doida? Ela é grande, não sei se dá pra vocês perceberem, mas ela deve ter um metro mais ou menos! Essas cobras tem muito aqui na Flórida! Chamam de cobra de jardim! Eu não sei o nome correto dela, mas é uma cobra preta! O bom é que ela não é venenosa! Mas eu não arrisco chegar perto dela mesmo assim! Essa cobra a gente já encontrou mais de dez vezes aqui na Flórida! E falando em cobra, aqui na Flórida, aos três anos que a gente mora aqui, a gente já viu mais cobra do que a vida inteira! Morando em outros lugares! A gente já morou no Brasil e na Espanha e nunca viu tanta cobra na vida como aqui! Até aqui em casa tem uma cobra! Uma cobra pipoca! Uma mini cobra! Cobrinha e cobrona! Eita, mordeu a Yuffie! Deixa aí, Yuffie! Deixa aí, Yuffie! Deixa aí, Yuffie! Deixa aí, Yuffie! Ai! Eu faço carinho da Yuffie, ela veio me morder, ó! É, Yuffie! Olha lá, olha lá! Ai! Ai, Yuffie! Tadinha da Yuffie! Tadinha da Yuffie! Claudete! A gente viu uma cobra na rua! Você perdeu! Perdeu nada! Perdeu o passeio de hoje, teve até cobra! Eu ia pegar ela, fazer um carinho nele, que ela bate pro seu cantinho! A Cláudia não foi hoje pro passeio de bicicleta, porque ela foi fazer o cabelo dela! O que você fez, Cláudia, no seu cabelo? Eu tava com meus pomponzinhos de cor... Eu quero pintar meu cabelo! Tava com o cabelo igual o da Minnie! Alisando? Tava alisando, que meu cabelo já tava cheio de ondas, assim, e meus pomponzinhos... Ondas do mar? Ondas do mar! Eu quero pintar meu cabelo! Pinta! Quando você crescer? Ah! Ah! Você quer pintar seu cabelo de que cor? Azul e amarelo! Azul e amarelo, igual brancoala? Em uma tarde amarelo e metade azul! Meio a meio! Aí falando em pintar, ó, minha tinta já foi embora! Lembra que eu tinha pintado o cabelo? Agora só tá essa ponta aqui, ó! E você, Cláudia, vai pintar o cabelo? Não! Você fez mechas, né? Eu dei uma iluminada no meu cabelo, mas... Você já é iluminada, não precisa pintar o cabelo? Eu já fiz, mas é iluminada só que faz tempo! Aí agora eu preciso cortar as pontinhas de novo e fazer um novo iluminado! Pra continuar lá, continuar iluminada! E a unha do Brasil, tá indo? Tá indo! Pode apintar a unha pro jogo do Brasil! Vou colocar as luzes de Natal na entrada da casa e já dei uma descascadinha aqui! Mostra aí, ó! Tem uma que tá verde e amarela, né? Essa daqui tá verde e amarela com os brilhinhos! Aí eu tenho que refazer minhas unhas! E a sua unha? Deixa eu ver sua unha! Deixa eu ver sua unha! Vou fazer carinho na Iupa! Tadinha da Iupa! Olha lá, ela vai me morder! Tadinha da Iupa! Tadinha da Iupa! Tadinha! Tadinha da Iupa! Olha lá, ela vai me morder! Tadinha da Iupa! Tadinha da Iupa! Ai, ai, meu Deus!